Oi meninas, tudo bem? Acabou de ficar pronto o kit da Helena e eu vim mostrar pra vocês como que ele ficou lindo. É uma diversidade de desenhos, não foi um desenho só, né? Então eu vou mostrar pra vocês como ele ficou. Essa daqui é a manta de piquê, ela é na cor pérola, dois babados de tecido, um laço, aqui tem um laço floral pra combinar. Aqui tem um coeiro mantendo a cor rosê, que ela pediu essa cor. Olha aqui que lindo, os desenhos são com brilho. Aqui tem uma fralda de boca, olha também que lindo brilho, fralda passada, biquinho de crochê. Aí tem uma toalhinha de boca na cor pérola, ela faz jogo com essa toalha de banho, que é do tema passarinho, aqui é escritora do banho. Olha lá o capuz, que coisa mais linda. Essa toalha é dupla e o capuz também é forrado, então ela é bem grossinha. Olha só que bonito os tecidos dela, ficou muito bonita. Aí tem também um porta-fraudas, lencinho umedecido e pomada, com chaveiro, ó, ragá de Helena, com as cores usadas. É de alça, de zíper, muito prático, muito, muito. Aqui tem uma toalhinha que eles, que essa vovó vai presentear um bebezinho também, que chegou na, acho que na família. Então ela aproveitou a encomenda e já pediu também. E aqui, é, tem um coeiro, que é pra fazer kit com uma saída de maternidade, que essa vovó tá fazendo. Então essa encomenda de uma avó. Aí ela fez a saída de maternidade no salmão e pediu pra eu tá fazendo um coeiro também no salmão pra tá usando junto. Olha só que desenho lindo, tudo com brilho. E tá aí, gente. Quem quiser encomendar já sabe, só me chamar. Vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo. Pode me chamar que eu respondo vocês, tá? No WhatsApp o atendimento é mais rápido. Aqui, nos comentários, muitas vezes eu não consigo vir e responder. Então me chamo no WhatsApp que é mais rápido, tá bom? Um abraço a todas e fiquem com Deus. Compartilha aí o vídeo, gente.